Seguinte pessoal, bom dia, estou no começo do vídeo para avisar vocês duas coisas, todo vídeo hoje aqui do CS Bonet está tendo maratona de hoje, dia 11, dia 12, vai ter maratona em mais ou menos 20 vídeos e cada vídeo tem um gift card escondido aqui de 3 dólares para vocês com uma interrogação, beleza? Como funciona para ativar, você vai achar no vídeo, alguma parte do vídeo, pode ser em áudio, no vídeo, às vezes até na thumb pode estar o gift card e você vai pegar, vai copiar ele, vai vir de 2A para um código aqui, vai colocar o código amigo, lembrando que tem que ser o código amigo, e você vai ativar o gift card aqui, ele vai dar erro porque vai ter uma interrogação em algum lugar aqui, aí você vai ter que adivinhar o que é, tá ligado? Se é 1, 2, 3, se é uma letra, se é um B, um C, tá ligado? Pode ser um número ou uma letra que eu troquei aí por alguma interrogação, então é só você adivinhar, beleza? Qual é o que tem e você está utilizando ele aí, beleza? Lembrando, são ao todo aí 15 gift cards, tudo bem? Esse daqui eu já usei já, eu mostrei agora aí no... vai estar nesse vídeo aqui, nesse primeiro vídeo que vai ter, eu usei esse daqui, então vai ser outros que vão ter aí todo o vídeo, e lembrando, se você ganhou, por favor, posta uma print discord lá, manda lá para o pessoal ver que você realmente resgatou, quem resgatou o gift card, beleza? Faz esse favor para nós lá, e lembrando que todos os gift cards, quando alguém já estiver resgatado, eu vou estar mandando aí para vocês aí, na comunidade do canal, falando, esse daqui já foi resgatado, esse daqui já foi resgatado, beleza? Para a gente estar verificando aí certinho quem foi os ganhadores. Boa sorte a todos aí, mano, são ao todo aí 60 dólares para vocês, pode ser que eu ainda faça mais gift cards, e se der um bom feedback aí, cara, eu pretendo fazer de 5 a 10 dólares gift cards todo vídeo para você ver esse sistema aí, beleza? Então se puder passar o vídeo para um amigo aí, avisa aí que está tendo sorteio, que o YouTube não está divulgando, eu agradeço, beleza? Boa sorte, que vença o mais rápido, e quem for mais atento aí, porque vai estar aí meio escondido no vídeo, então o cara que não assiste o vídeo não vai estar ganhando, beleza? É nóis, então bora lá para o vídeo, e boa sorte a todos. Fala aí, brother, já conhece o Insani.gg? Então eu vou te apresentar, você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali, e sair com mil dólares, cara? Então o Insani.gg é o site perfeito para você. O site que possui crash, upgrade, e futuramente novos modos aí, cara, para você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insani, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO, e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando o meu código PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insani.gg, nele você preenche certinho aí para você estar ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou, para você estar recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá. Para quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano, recomendo muito o Insani, site top, muita gente utilizando aí, muita gente profitando horrores. Dá para você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então, tá esperando o quê? Venha já para o Insani.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo da mais vídeo, guys. Estamos hoje mais um dia no CSGO.net, código amigo aí, ativo, cara, 40% de bônus. E, manos, hoje a gente vai vir aqui abrir muitas caixinhas, mano, 40% aí de bônus, código amigo, temos 700 dólares. E, cara, seguinte, manos, hoje aqui vamos meter o louco aqui, cara. Eu vou abrir o quê, mano? Mano, caixa de luva, bora. Três caixinhas de luva, vai dar para abrir quatro caixinhas de luva? Não, três. Não, não vai dar nem para abrir três. Caraca, caixinha de luva está cara, hein, mano. Vamos abrir duas, vai. Eita. Vamos abrir duas caixinhas de luva aí, está 257 dólares. E vamos ver o que vem. Tem um inscrito aí que perguntou hoje em dia se estava compensando abrir a caixinha de luva. É bom que hoje a gente já vai descobrir já. Meu Deus do céu. Nossa, eu não quero nem ver como de prejuízo isso deu, velho. Nossa, perdemos 200 dólares. Caralho, já está a resposta aí, não compensa. Nossa, se você tem uma abertura dessa daí, mano, só pelo risco já não compensa, mano. Meu amigo, galera. Não, não, caixinha de luva não está dando, não. Não. Nossa, mano, os caixinhos de luva estão ruins, cara. Nossa. 500 dólares. Mano, 700 dólares virou 380 em duas aberturas, cara. Ah, não, mano, eu vou abrir mais uma, não é possível não, cara. Mano, a gente perdeu 400 dólares em duas aberturas, cara. Não creio, mano. Ó, veio uma poligon agora, cara. Agora pode ser que dê um profit bom, velho. Ó, agora a gente ganhou 400 dólares em uma abertura. Mano, eu vou vender. Não é recomendado fazer isso aqui. Vou abrir mais uma. O recerto era ter ficado com esses 400 dólares que eu recuperei uma parte. E atrás do resto. Nunca se vem de profit, mano. A chance de eu me ferrar é grande. Olha isso. E agora, mano, eu tenho dinheiro para abrir uma caixa. Se der ruim agora, eu me ferrei. Se der ruim agora, eu me ferrei. Podia vir uma outra poligon antes daqui, mano. Ou algo melhor. Eita, mano. Se ficar na vermelha, eu comi de profit. Se for para ficar na verde, fodeu. Fodeu. Hum, fodeu. 241 dólares, mano. Perdemos 500 dólares. Vamos tentar recuperar aqui, velho. Meu Deus do céu. Caixinha de luva no satanás, cara. 3 que a gente abriu. 1, 2, 3, 4, 5 caixas que a gente abriu. 1 deu bom e 4 deu ruim, mano. Já está a resposta aí. Caixinha de luva não compensa. Tem muitas outras caixas no site que compensam muito. Mas caixinha de luva. Misericórdia, mano. Sai dessa caixa, velho. Passa longe. Não passa longe. Vamos tentar recuperar aqui. Mas, mano, a gente tem muito prejuízo. É difícil recuperar 700 dólares, velho. Sendo sincero para vocês. Impossível? Não é impossível. Aqui no site nada é impossível. Mas é uma luta aí para recuperar 700 dólares. Tem que ter muita sorte. Vamos abrir um lula aqui e rezar. Rezar para dar bom aqui na lula. Olha, está dando ruim. Estamos ripando. Beleza. Estamos ripando o profit assim. Mas a gente está... Poseidon! Meu Deus do céu. Poseidon. Não creio. Não creio. Mano do céu. Estamos no profit. Mano, o que foi isso? Cara, mano. Minha opinião. Não abram caixa de luva. Abre a faca. New canaife. Canaife. Hyper canaife. Canaife, sei lá. Sei lá, mano. Abre qualquer canaife. Mas não abre caixa de luva. Cara, a não ser que você tenha muita grana. E esteja querendo arriscar muito. Claro, você pode dropar tipo uma... A partir dessa verde aqui, acho que já é profit. Mas, cara... É, a partir dessa verde aqui, ela é profit. A partir daqui, ela é profit. Mas você dropar uma dessas de baixo aqui, você está ferrado, mano. A gente quase pegou uma dessa daqui. Já pensou? Manos do céu. Nossa, caixinha de luva. Nossa, uma hora eu vou trazer aí, mano. O vídeo está abrindo muita caixinha de luva. Mas, por enquanto, deu ruim aí, cara. Só que a gente pegou uma Poseidon, cara. Deve até passar algo para a Pitcher. 700 dólares. Essa Poseidon é o que, será, mano? O que será que ela é? Deixa eu clicar no cantinho aqui para a gente ver. Vamos ver o que ela é. 700 dólares, cara. Ela é uma Poseidon... Nossa, ela nem tem. Na verdade, ela é uma Poseidon Minimal Air. 1.000 dólares, cara. Ou ela vai mandar trocar, vai vir uma de 1.000 dólares. Ah, pode... Não, fio de testa. Fio de testa. Ela é uma fio de testa. Já ela custa 900 dólares. Ela sempre vem a mais perto do preço. Se não tem o preço, ela puxa uma mais perto, tá? Então, a gente acabou de ganhar o M4 a 4 Poseidon de... Quantos reais? Nem mostra que nem tem na Steam, velho. Mano, mais de 1.000 dólares, cara. 1.000 dólares esse M4 aqui. Mano, insano, cara. Insano. Profitasse. Começamos com 700, estamos saindo com uns 1.000 dólares. Vamos ver aqui. Eu tinha na lista. Esse tipo de M4 até é ruim de se achar, mano. Tem que vir nesse site aqui, ó. Uma fio de testa dela... Tá saindo aí pra gente... Não. Não é factory, não. M4, A4... O... Seidon. Fio de testa. Uma fio de testa dela, tá saindo aí pra gente aí. Tá o mesmo preço. Vamos ver. Vamos pegar o menor preço aqui, tá... 900 dólares, cara. 900 dólares no mínimo aí, mano. Foi um profitaço. Foi um profitaço, cara. Foi um profitaço. Aqui no CSGonet com o código amigo, se você depositar 500 dólares, você começa com os 700 que eu tinha, por causa dos 40% de bônus. E se você depositar 500 dólares, você ganha garantido de 1.000 brinjo, uma faca de 1.000 reais. Ou seja, eu já estaria no Profit aqui de um Apossadon de 900 dólares, mas uma faca de 1.000 ali que dá uns 220 dólares. Profit aí, mano, de mais de 500. Um Profit de mais de 700 dólares de Profit ali, cara. Insano, mano. CSGonet sempre é Profit com o código amigo então, né, mano. Boa sorte aí pra quem achou o código escondido nesse vídeo aí, mano. Insano. Comente aí o que você achou que está possível. E, mano, cuidado com a caixa de luva, cara. Caixa de luva é perigosa. É nóis. Valeu. Falou. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como PIX, boleto, cartão de crédito e muitos outros como o PayPal. E tem mais. Você utilizando o código amigo no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via PIX. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no CSGO.net, o melhor site de Open Case do mundo, utilize o código amigo aí que você já começa a pôr ofitando em dobro. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com um dolinho ali e sair com 1000 dólares, cara. Então o Insane.gg é o site perfeito para você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara. Para você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO. E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando meu código aí, PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí. Vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí para você estar ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou para você estar recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Para quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano. Recomendo muito o Insane. Site top. Muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá para você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse escrito aqui, ó. Então está esperando o que? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg?